Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você tem uma câmera dessa aí, ó? Comprou uma câmera dessa aí, não tá conseguindo fazer a configuração dessa câmera aqui? Então, chegou essa câmera aqui pra mim e eu vou ensinar você a fazer a configuração dessa câmera aqui, beleza pessoal? Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a configuração quando o GW, o Wi-Fi da câmera, não aparece, tá? Bom pessoal, é necessário que você olhe dentro do manual da tua câmera, ó, bem aqui, ó, e olhe qual é o aplicativo correto que tá pedindo pra configuração, tá? Esse aqui, o aplicativo dele, pessoal, é esse aqui, ó, é o da IOC, esse azulzinho aqui, ó. Ah, Júlio, eu olhei no manual da minha câmera, não é o mesmo, então esse vídeo não vai dar certo pra você, tá pessoal? Então, é importante que você olhe qual é o aplicativo que veio no manual da câmera, se não, não vai dar certo, beleza pessoal? Então, se for o da IOC, pode seguir no vídeo. Júlio, mas a minha câmera não é igual essa aqui, ela é diferente, mas se for o da IOC, é o mesmo procedimento, tá bom pessoal? Então, fica no vídeo e vamos lá. Bom pessoal, pra fazer o procedimento, é necessário que você faça o procedimento próximo ao seu roteador. O meu roteador daqui fica a 3 metros daqui de onde eu tô, tá? Tô aqui no chão aqui da loja e vou testar ela, né, e também vou configurar. Depois de configurada, você pode levar dentro do perímetro do Wi-Fi da sua casa, você pode levar pra onde você quiser, tá bom pessoal? Aí você pode colocar lá de boa, sem problema nenhum. Então pessoal, olha aqui, eu vou utilizar ele, ó, esse bocalzinho que eu fiz aqui, ó, pra mim configurar a câmera. Você pode utilizar um desse aqui, ó, tá? Um desse aqui, pra colocar a câmera pra você configurar. Ah Júlio, eu não tenho nenhum desses dois. Você pode botar no bocalzinho aí da sua sala, onde fica próximo ao roteador. Depois de configurada, pode ir lá e colocar ela onde você quiser, lá no teu, no, lá na, aonde você quiser. Aí no teu quintal aí, é onde o Wi-Fi pega, pega, beleza pessoal? Então vamos lá. Ó, vou colocar aqui, vou colocar na tomada. Gostaria que você não ficasse pulando o vídeo, pessoal, justamente pra dar certo, tem o pulo do gato aí. Justamente é quando o Wi-Fi da câmera não aparece, beleza pessoal? Então a gente vai configurar ela justamente quando o Wi-Fi não aparece. Bom, dentro da caixinha aqui, ó, galera, tem os, 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 tem uma chavinha, ó, e tem uns parafusos aqui. E aí, Júlio, eu liguei na tomada minha, não acendeu a luz, não tem problema, tá pessoal? O sensor não acendeu a luz. Ah Júlio, a minha deu um bip, beleza, essa aqui não deu um bip, mas algumas aí ela dá bip. Então, o que que acontece? Aguarda um pouquinho, depois de alguns segundos, ela vai começar a girar, ó, girou, ó, sozinha. Significa que tá dando certo, ela tá ligando, tá? Aguarde ela fazer esse procedimento, ela vai girar, ó, tá? Ela girou, o que que a gente vai fazer? Vamos pro celular. Então, galerinha, agora a gente vai fazer o que? A gente vai, ó, ela parou de mexer, ó, agora a gente vai pro celular, tá? A gente vai pro celular, ó. Primeiramente, o primeiro passo que você vai fazer, você vai arrastar aqui, ó, E você vai vir aqui, ó, e você vai desligar seus dados móveis, ó, desliga seus dados móveis. Júlio, interfere alguma coisa? Alguns, sim, outros não. Então, pra não interferir pra ninguém, a gente desliga os dados móveis, tá? E a gente vai fazer o que, ó? A gente vai deixar aquilo, ó, no Wi-Fi. Se o seu aí, se você fizer isso aqui, aparecer 2.4, já deixa no 2.4 aí. Júlio, aqui da minha casa, ela aparece só um tipo de Wi-Fi. Então, deixa nesse um tipo de Wi-Fi. Geralmente, ele é 2.4 e 5G. Ela não funciona 5G. Mas se o seu é só um, então, provavelmente, ela é 2.4 também, tá ok? Então, o meu aqui, ó, o meu é 2.4 e o meu também aqui é 5G. Ó, aqui embaixo, 5G. Eu tirei do 5G e deixei só no 2.4. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai ir no Play Store. Vamos lá no Play Store. Levanta um pouquinho, filho, por favor. O Miguel aqui tá me ajudando, pessoal. Vamos lá. Você vai vir aqui no Play Store, aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, Play Store. Tá? E a gente vai baixar o aplicativo que pede no manual da câmera, ó. Que é esse aqui, ó. Que é o da IOC, ó. Tá? Esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Tá? A gente vai baixar ele, que é o da IOC. Vamos lá. IOC, que é esse. Levanta mais, filho, pra mim poder ver. Aí, obrigado, tá? Ó, IOC, ó. Vamos lá. Clica aqui em instalar. Aguarda ele instalar. Olha só, pessoal. Pessoal, aqui, já baixou o aplicativo. Você clica aqui em abrir. Clica aqui em concordar. É necessário que você concorde tudo, tá? E o seu aplicativo vai abrir desse jeito aqui. Aqui é necessário você fazer um cadastro. Pessoal, se você não tem um cadastro, você pode entrar pelo Facebook. Ah, Júlio, o meu Facebook é logado no meu celular. Então, entra pelo Facebook, é melhor. Se você não tem o Facebook logado, você pode clicar aqui em cadastrar, ó. Ó, e aqui você vai fazer um cadastro. O seu é Brasil. Clica aqui em confirmar. Coloca o seu celular com o DDD ou o e-mail. Vai enviar um código pro teu celular ou pro teu e-mail. E aí, lá você vai clicar no link. Eu prefiro fazer por aqui, pessoal. Ó, ó, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eu vou fazer pelo Facebook, ó. Clica aqui em li e concordo. Vem aqui no ícone do Facebook. Ó. Aguarda um pouquinho. Tá? Ó. Nunca clique em atualizar, tá, pessoal? Se atualizar, ele não dá certo. Clica no X aqui. O seu aí, como eu tenho mais câmeras instaladas, pessoal, o meu apareceu desse jeito. Mas o seu só vai aparecer aqui um sinalzinho de mais. O que que você pode fazer? Você vem no maisinho aqui, ó. Clica aqui no sinalzinho de mais. Tá? Vai aparecer esse. Ó, clica aqui em durante o uso do app. Vai aparecer esse negócio aqui. Dizendo que ele precisa de digitalizar o QR Code, ó. Aqui na câmera, ó. Tem o QR Code bem aqui na câmera, ó. O que que você vai fazer aqui, ó. Ó. Você vai pegar o celular e vai apontar ele, ó. Pra aquele QR Code ali, ó. Ó. Júlio, a minha câmera não veio o QR Code. Eu vou deixar um link na descrição aí quando não tem o QR Code, tá? Lembrando que esse método aqui é pra quando o GW não aparece, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu venho aqui, ó. Marco essa opção aqui. Venho aqui em próximo. Venho aqui durante o uso do app. Ó. Aqui pede o Wi-Fi. O Wi-Fi da tua casa, da tua residência, do teu comércio. Aonde você vai instalar a câmera. Aqui é necessário você colocar a senha do teu Wi-Fi. Tá? Eu vou colocar a senha do meu Wi-Fi e você coloca a senha do teu Wi-Fi. Olha só, pessoal. Coloquei a senha do meu Wi-Fi. Aí você coloca a senha do teu Wi-Fi certinho. Tem que estar correto. Se você digitar a senha errada aqui, tá? Vamos supor que na sua casa aí é Júlio 1, 2, 3. A correta, né? Júlio 1, 2, 3. E você colocar Júlio 1, 2, 3, 4. No final não vai dar certo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu coloco a senha certinha. Eu coloco OK. Próximo. Aguarda um pouquinho. Aqui fala bem assim, ó. Vai conectar seu Wi-Fi começando com GW. Que é o GW, é o Wi-Fi da câmera, tá, pessoal? Nós vamos conectar o seu celular no Wi-Fi da câmera, que é o GW. Então, clica no azul. Clica aqui em vai conectar ao Wi-Fi. Pode clicar aqui. E aqui você vai aguardar. Ó. Aqui que é para aparecer o GW. Pode prestar atenção que ele não apareceu aqui, ó. Não apareceu. Tá? O que a gente vem fazer agora? Vem o pulo do gato, pessoal. Olha só. O pulo do gato, né, filho? Então, olha só. Não apareceu o GW aqui. O que você vai fazer? Ó. Segura aqui para o papai, filho. Por favor. Tá. Isso. Oi, papi. Vamos lá. Isso. Quase que quebra. Quase que quebra. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos para o pulo do gato, pessoal. Segura assim para o papai para eu mostrar para o pessoal. Ó. Ele não apareceu aqui, tá, pessoal? A gente vai vir na caixinha. A gente vai pegar essa chavinha aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui. Ó. Pera aí. Vamos pegar essa chavinha aqui, ó. Aqui na câmera aqui, ó. Tem um lugar, um buraquinho, onde está escrito reset, ó. Reset. Deixa eu deixar o celular ligado aqui para não dar erro, ó. Você vai ver que aqui tem um botãozinho, ó. Você vai clicar no botãozinho e segurar por sete segundos. Né, pai? Isso, filho. Clicar e segurar por sete segundos. Ó. Sente que tem um botão, quer ver? E essa... E esse botãozinho, essa chavinha veio pequena. Eu vou pegar um clipezinho ali. Pera aí. Vamos lá, pessoal. Olha só aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Ó. Vamos colocar aqui, ó. O GW não está aparecendo, tá? O que você vai fazer aqui? Eu peguei um clipezinho porque a chavinha não está alcançando lá o botãozinho, ó. A gente vai vir aqui, ó. Ó. Pode ver que aqui tem um botãozinho, ó. Você vai sentir, ó. Pera aí. Ó. Clicar e segurar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Bom. Vamos lá. Fez o barulho. Fez o barulhozinho. Acendeu a luz, tá? Então, a gente está resetando a câmera, tá, pessoal? A gente está resetando a câmera. Júlio, mas a minha não acendeu a luz, não fez o barulho. Faz por sete segundos e espera se ela vai começar a girar. Se ela começar a girar, significa que está dando certo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui agora com vocês aqui. Passa para o papai, filho. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Vamos aguardar a câmera aqui. Ela vai começar a girar. Tem que esperar, pessoal. Olha só. Espera. Ela apagou a luz. Ah, Júlia, a minha não apagou, não fez nada. Só está girando. Está no caminho certo. Continua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não aparecer o GW, tá, pessoal? Ó. Vamos lá. Aqui, pessoal. Apareceu o GW aqui, está vendo? O que você vai fazer aqui, ó? O GW apareceu, está vendo? Agora, a gente vai voltar. Volta aqui. Volta aqui novamente. Volta aqui novamente. Volta mais uma vez até aqui, ó. Até esse... Passando aqui para a gente ler novamente o QR Code ali. Tá? Ó. Opa. Deixa aqui. Aí. Pega o celular, ó. E vem aqui, ó. E aponta para cá, ó. Sai daí, Miguel. Cuidado, filho. Aí. Pronto, ó. Vamos lá. Clica aqui, ó. Próximo. Você... Vai aparecer sua senha do teu Wi-Fi. Você confirma se está certinho, né? Se está certinho, você vem próximo. Ó. Vai conectar ao Wi-Fi começando com o GW. Clica aqui novamente. E aguarda. Olha o GW aqui embaixo, pessoal. Olha que bacana, ó. Já apareceu aqui. Então, clica no GW. Júlio, eu fiz o procedimento. Não apareceu o GW. Tenta novamente. Faz o mesmo procedimento. Se você tentar dez vezes, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes e não dá certo, provavelmente o aplicativo não é esse. Entendeu? Clica aqui em sempre conectar. Aguarda, ó. Está conectando e sem internet, tá? Tchau, Ana. Tchau. Aguarda aqui um pouquinho. Ó. Se aparecer aqui, ó. Conectado e sem internet. O que você vai fazer, ó? Volta aqui uma vez. Apenas uma vez, ó. Voltou. Ó. Apareceu a mensagenzinha aqui em cima e ele começou a rodar isso aqui. Você pode clicar na mensagem ali, ó. Pronto. Ó. Ele vai... Ele tem que completar. Se você, o seu, por exemplo, não completar, ou você colocou a senha do teu Wi-Fi errado, então você vai ter que verificar se a senha está correta, tá? Se ele não completar. Se ele completar é porque está tudo certo. E aí refaz o procedimento. Entendeu, pessoal? Tá? Como é que você vai saber se a senha do seu Wi-Fi está errada ou certo? Você vai ter que sair do Wi-Fi lá e entrar novamente. Passou para isso aqui, ó. O que você vai fazer? Aqui você vai dar um nome para onde a câmera vai ficar. Você pode colocar aqui, ó. Fundos. Que você quer deixar lá nos fundos. Ou frente. Ou garagem. Pode colocar frente, por exemplo. Frente. Ó. Frente. Coloca aqui frente. Vem aqui ok. Confirmar. Vai aparecer isso aqui. Você fecha aqui em cima, ó. Isso aqui é propaganda, tá? Pode fechar. Ó. Vamos achar aqui frente, ó. Onde nós colocamos. Essas aqui são outras câmeras que eu tenho, tá, pessoal? Câmeras. Ó. Clica aqui, ó. Pá. Ó. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. E ó. Só vou levantar a câmera aqui para vocês verem, ó. Ó. Já está funcionando. Ó. Olha eu aqui, ó. Ó. Olha eu aqui, ó. Tá? Qualidade dessa câmera é muito top, pessoal. Muito boa. Então é assim. É muito fácil de você mexer, tá? Tá vendo que aqui, ó. Ela apareceu esse negocinho vermelho aqui. Ó. Você pode, no caso. Senão vai ficar mandando toda hora esse negocinho aqui. Você pode clicar nele aqui, ó. Você pode confirmar aqui. Você fica desligando ele ali. Aqui você vai mexer para cima, para baixo, para o lado. Do jeito que você preferir. Agora pode tirar ela e colocar onde você quiser lá. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo. É... Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Eu vou fazer um vídeo aqui também, ensinando você a adicionar mais câmeras. Vamos supor que você quer colocar essa câmera e mais câmeras. Eu vou deixar um link na descrição como colocar mais câmeras. Júlio, eu quero colocar essa câmera no meu celular, no celular do meu filho, no celular do meu esposo. Eu vou deixar também um link na descrição, ensinando você a colocar em vários celulares. Júlio, eu quero ver as imagens gravadas. Como é que eu vou fazer? É... Eu vou deixar também um vídeo na descrição, ensinando como fazer para ver as imagens gravadas no cartão de memória. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faz um comentário. É... Se você puder também ajudar o canal com qualquer valor de Pix, é muito bem-vindo, tá? Isso! Qualquer valor de Pix é muito bem-vindo. E se você também quiser se inscrever no canal do Miguelzinho Coelho, só digitar Miguelzinho Coelho, que o canal dele está lá. Beleza, pessoal? Um forte abraço, espero que tenha ajudado a todos. Se não deu certo, refaz o procedimento. Lembrando da senha do Wi-Fi, tá bom?